Primeiro recebidos do ano, chegou muito livro incrível, e essa luminária de leitura que eu recebi do sub, achei tendência. Grupo Editorial Record me mandou alguns livros bem legais, os primeiros são os novos livros da Karina Risse, com essa capa atualizada. O que vocês acharam dessas ilustrações? Eu achei bem bonitinhas, mas eu confesso que eu prefiro as edições antigas. De fantasia tem a edição de luxo, de corte de asas e ruína, muito bonita, assim como as outras, e tem livro também de uma autora que sempre me deixa curiosa com as suas histórias. Romance que envolve escritor, já fiquei curiosa, e esse aqui se passa na década de 90, já quero ler agora. A Tessa é uma das minhas autoras queridinhas, então já é uma das próximas leituras, e esse aqui tem frase da autora de A Hipótese do Amor, já quero ler. Não vi muita gente falando dessa história, mas lá fora ela é super famosa. Esse aqui parece extremamente impactante, fiquei curiosa, e esse livro tem a capa lindíssima, o Lucas escreve super bem, adorei as ilustrações. Tchau, tchau.